Está chegando a hora da estreia, né? E você, ao longo dessa semana, experimentou vários parceiros como companheiro de zaga, né? Como é que você está vendo o entrosamento desse setor do Potiguar? É, o Sacramento, o nosso treinador está procurando a melhor opção, né? Não só como no setor defensivo, como ali no meio, no ataque também. A melhor formação possível, que acho que ele tirou a definição hoje, é que vai iniciar. Agora, se eu falar para você quem vai começar, aí eu não sei. Você pode perguntar, de repente, o Claudio Baiano, como é que você sentiu o lado do Claudio Baiano e o que chegou recentemente? Não, sempre os treinadores procuram, né? Assim, lado esquerdo com a sua perna esquerda, do direito com a sua direita, com o seu forte, né? E antes disso, nós não tínhamos um zagueiro com a perna esquerda. Agora chegou, né? Fica de uma forma até melhor, mas aí cabe a ele agora escolher quem vai iniciar, quem é a melhor formação para começar o jogo. Claudio, como é que foi o entrosamento com o Anselmo aí? Você que atuou como titular ao lado dele nos últimos treinos. Entrosamento bom, acho que pelo tempo de trabalho, trabalhamos essa semana, podemos fazer alguns trabalhos táticos. Entrosamento já começa da casa, né? Nós ficamos juntos no quarto, na concentração. Então, um cara que, assim como eu vi dentro de campo como adversário de grande qualidade, como pessoa também fora de campo, um cara espetacular, que me recebeu muito bem. Então, acho que o entrosamento tem sido o melhor possível. Eu espero que a partir de domingo esse entrosamento se dê resultados, né? Assim como tem sido fora e nos treinamentos, que pode ser nos jogos, nós possamos trazer grandes alegrias para nosso torcedor. Claudio, o Emanuel ainda não passou a escalação oficial para a imprensa, mas pelo que nós observamos, durante a semana você vem mantendo a dupla com o Anselmo. Claudio, está preparado para o jogo de estreia? Claudio, se sente em casa agora no novo clube? Claudio, está preparado, ambientado. Comentei isso, mesmo uma semana aqui, já parece que tem mais tempo, pelo modo que eu fui recebido, pelo ambiente que se encontra no grupo, tanto nos treinamentos como na casa. Volto a frisar isso, é um ambiente muito bom. Então, isso facilita, né? Quando você é bem recebido, quando as coisas fora de campo estão andando bem, reflete em campo. Acho que isso não só no futebol, como em qualquer área de trabalho. Então, tem a ansiedade normal de uma estreia, de uma competição, isso independe de idade, independe de quantas competições você já disputou. Mas essa ansiedade é uma ansiedade boa também, acho que o atleta precisa disso, mas quando a bola rolar domingo, com o apoio do nosso torcedor, certeza que esses trabalhos, tudo que vem sendo feito, vai ser de suma importância para que nós possamos fazer uma grande partida. Obrigado. Obrigado.